23 de outubro de 2019, direto de Wuhan na China, começa o minuto JMM, um resumo das principais atividades do Brasil nos Jogos Mundiais Militares. Na manhã de hoje, a sargenta Ana Marcela subiu ao lugar mais alto do pódio na maratona aquática de 10 quilômetros. No masculino, o sargento Alan conquistou a medalha de bronze. Outro esporte que também trouxe medalha de ouro para o time militar Brasil foi o tiro com arco. A dupla mista brasileira, formada por um atleta com e outro sem deficiência, venceu a Itália na categoria Flecha da Morte. Uma medalha inédita para a equipe do tiro com arco do Brasil, que foi conquistada pelos sargentos Juan e Dalmeida. No pentáculo militar, a equipe masculina terminou a competição em terceiro lugar e o capitão Douglas Castro também conquistou o bronze na categoria individual. Aqui na luta olímpica, estilo greco-romano, a nossa sargenta Laís Nunes ganhou a medalha de bronze, categoria até 62 quilos. Amanhã, tem mais chances de medalhas por aqui. No voleibol, o time feminino venceu as donas da casa ontem por 3x7x1, numa linda e disputada partida durante o fechamento da nossa edição. Assim, o nosso time conquistou a medalha de ouro. Hoje, o time militar masculino venceu a Venezuela e amanhã vai enfrentar a França. Já no vôlei de praia, as nossas 4 duplas estão classificadas para as quartas de final. No atletismo, hoje temos chances de medalha em diversas modalidades. Vamos continuar torcendo para o time militar Brasil. Agora, aqui em Wuhan, são 20 horas e 9 minutos, 9 horas e 9 minutos aí no Brasil, atualizando o quadro de medalhas. O Brasil está em terceiro lugar geral, com 53 medalhas, sendo 14 medalhas.